Beleza e Paulinho, que beleza! E agora é pai e filho cantando hoje, hein? Craveiro e cravinho, vem cá, ô menino. Parma pra eles que vão cantar bonito, é lenço borrado. É saudade, é loucura, quando a gente perde a mulher amada. Vivo procurando coisinhas tão simples pra lembrar você. Mas infelizmente você levou tudo que me pertencia, Até minha vida deixaste vazia, não me dando chances pra me defender. Mas na hora da partida você chorou comigo, encostou seu rosto neste ombro amigo, Enxuguei seu pranto louco de paixão. E a única lembrança que ficou comigo, da sua linda imagem, É o lenço borrado pela maquiagem, que marcou em nós essa separação. Mas na hora da partida você chorou comigo, encostou seu rosto neste ombro amigo, Enxuguei seu pranto louco de paixão. E a única lembrança que ficou comigo, da sua linda imagem, É o lenço borrado pela maquiagem, que marcou em nós essa separação. Eu não sei como se toda louco de paixão. Eu não sei como se toda louco de paixão. Não posso te dizer como é vida madrugada, todo dia amarecer. Não posso te dizer como é vida madrugada, todo dia amarecer. Sabia cantar na mão para curar o banheiro, todo dia amarecer. Não posso te dizer como é vida madrugada, todo dia amarecer. Não posso te dizer como é vida madrugada, todo dia amarecer.